Leão Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará disposto a mudar sua visão. Deixe que ela seja conhecida e você se surpreenderá com a reciprocidade da resposta. Você tem boa vitalidade. Pense em se entregar a comida, mas não chegue ao extremo de comer de mais ou de menos. Os relacionamentos que giram em torno de você o deixarão sem espaço para se expressar, mas mantenha calma. Seu cérebro precisa de um descanso. Não há nada com o que se preocupar, apenas evite se preocupar em voltar à forma. Não se force a fingir se não é assim que você se sente. Seja honesto. Você será forçado a acompanhar o ritmo das pessoas ao seu redor. Mas ficará bem. Sentir-se útil lhe dará energia. Humor Não é possível mudar radicalmente certas situações. Isso leva tempo. Portanto, vá com calma. Seus níveis emocionais estão intensificados hoje. Não se force a usar uma máscara dura. Isso seria ainda pior. Sua mente está obcecada por suas obrigações. Não se prenda às coisas. Você terá de forçar a situação para ter algum tempo para si mesmo. Amor Esteja aberto a novas ideias, pois elas lhe darão sorte e enriquecerão seus conceitos. Você conhecerá uma pessoa que lhe dará satisfações desconhecidas até agora. Uma discussão com um amigo ou desconhecido poderá perturbá-lo consideravelmente. Você está certo em tentar entender melhor seus sentimentos. Isso ajustará seu comportamento emocional no futuro. Você se sente atraído por todas as formas de prazer sensorial neste momento, mas está aprendendo a ser mais exigente. Permita-se viver sem se preocupar com o futuro a longo prazo. Ainda não é a hora. Dinheiro Você não terá tempo suficiente para refletir sobre as decisões que precisa tomar. Não se deixe levar pela emoção. Ao ouvir certas discussões, você encontrará oportunidades interessantes de promoção. Você poderá se sentir satisfeito hoje com os últimos progressos que fizerem seus planos financeiros. Trabalho Este é um bom momento para definir um curso de ação concreto. Você sabe muito bem que não pode mais adiar. Hoje você tende a ficar na defensiva em relação aos seus colegas. Não veja concorrência em toda parte. Uma colega está começando a trabalhar. Não se preocupe. Tire um tempo para refletir. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.